Durante o lançamento de seu livro A Verdade Vencerá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, disse que caso seja preso, essa seria a maior barbárie jurídica da história do país. Se eles ousarem mandar me prender, eles estarão cometendo a maior barbárie jurídica desse país, porque eles estarão me transformando no primeiro preso político do século XXI aqui neste país. O livro A Verdade Vencerá, o povo sabe por que me condenam, publicado pela editora Boitempo, é fruto de uma longa entrevista concedida por Lula em fevereiro a um grupo de jornalistas e intelectuais. Nas 216 páginas, Lula conta sua versão sobre todo o processo judicial que pode mandá-lo para a prisão. Na obra, o petista diz que está preparado para uma possível detenção, mas não por se considerar culpado, e sim por entender que é vítima de perseguição política que tem como objetivo impedi-lo de disputar as eleições presidenciais em outubro, na qual teria grandes chances de ser eleito presidente. Então eu fico pensando, por que eu estou animado? Um cara que já foi condenado há 12 anos de prisão. Por que eu estou motivado e dizendo que quero ser candidato a presidente da República? Aplausos 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 Aplausos